E falando de trânsito, uma notícia muito ruim. Um bebê de sete meses ficou gravemente ferido após um acidente entre três veículos na noite do último sábado na BR-491 em Muzambinho, no sul de Minas. Segundo o corpo de bombeiros, outras quatro pessoas ficaram feridas. De acordo com os militares, um Vectra, que seguia sentido Muzambinho, bateu em outros dois carros que seguiam no sentido contrário. Bem, no Vectra havia apenas o bebê e o motorista de 42 anos, que é pai da criança. A Polícia Militar Rodoviária informou que o homem estava embriagado. Ele fez o teste do bafômetro, que atestou 0,34 miligramas por litro. Diante do resultado, ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Guaxupé. A criança teve fraturas no fêmur e no braço. Ela foi encaminhada com politraumatismo pelo SAMU para o pronto-socorro de Guaxupé. A Polícia Militar Rodoviária informou que a cadeirinha da criança estava no carro, mas não foi possível dizer se estava instalada de forma correta ou se o bebê estava fixado no equipamento. Bem, os outros carros envolvidos são um gol, onde havia quatro ocupantes e uma estrada com duas pessoas. As outras vítimas são um homem, duas mulheres e um adolescente de 13 anos. Eles tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para o pronto-socorro de Guaxupé. Obrigado. 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 Obrigado.